Deus fez a terra e o mar, o céu e o sol pra brilhar Eu e você o amor, pra gente se amar A chuva que molha o chão, a força dessa paixão Que alimenta o teu e o meu coração E mandou você pra mim Sonho que não vai ter fim Te amo, te quero pra sempre Nosso amor é lindo demais E a mágica do prazer Me prende a você E tanto bem me faz Que mais posso querer Vocês comigo Nosso amor é lindo demais E a mágica do prazer Me prende a você E tanto bem me faz Que mais posso querer Segura, peão!